Olá, eu sou o PC da Ilabel Etiquetas e nesse vídeo vou mostrar pra vocês como colocar um Ribbon novo na impressora térmica Zebra. Bom, você abre ela puxando essas duas peças na lateral, né? Já tá até com o rolo de etiqueta colocado aqui, vou colocar no card um vídeo mostrando como coloca esse rolo de etiqueta, pra se você precisar. E é nesses dois eixos de cima aqui que a gente coloca o Ribbon. Vem na caixa da impressora um tubete novo, tem Ribbon, pra você colocar aqui, que vai ser usado pra rebobinar o Ribbon utilizado. Você coloca na parte de cima. E o Ribbon novo você coloca na parte, no eixo de baixo. Até encaixar. E os dois estão firmes, colocados em seus eixos. Aí você pode pegar um durex ou até um pedaço da própria etiqueta, se ela for alta adesiva, e colar o Ribbon no tubete. Tubete de Ribbon usado. E depois, você tem que tensionar ele, rodando essa, rodando aqui. Pronto, é só isso. Ribbon tá colocado. E ela já tá pronta pra ser utilizada. Quando precisar de etiquetas e Ribbons, lembre-se da Ilabel Etiquetas. Vou deixar o link na descrição. Obrigado.